Olá, caros irmãos de Jesus e Maria, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Hoje nós vamos refletir sobre um tema bastante delicado, a fidelidade e a pontualidade nas coisas de Deus. No mundo que nós vivemos, na correria que nós vivemos, muitas vezes nós nos vemos impactados para cumprirmos uma agenda de atividades, um cronograma de atividades, um grande fluxo de horários, reprimendas por conta de não conseguir atingir objetivos para aquele dia. Então existe, digamos assim, um cenário de desculpas para a correria invicta atual. Existe um cenário de desculpas para a impontualidade em coisas sociais, como trabalho, vida e família. Mas isso muda de figura quando nós estamos falando do reino de Deus, que em nossa vida deve ser prioridade. Isso muda de figura quando nós estamos referindo ao serviço do reino de Deus, que exige de nós uma doação. voluntária, que é, na verdade, a nossa consagração batismal, que é a expressão do nosso sim a Deus, que é a nossa vida de cooperação com os valores do Evangelho. Então quando nós falamos na pontualidade, na observância, nós estamos falando verdadeiramente de um comportamento que leve cada vez mais em conta a seriedade das coisas divinas. Muitas pessoas dizem dessa forma, determinado padre é chato, determinado sacerdote é ignorante, determinado padre é intolerante. Mas o que acontece? O sacerdote chega para celebrar, o altar não está preparado, a equipe de cântico ainda não chegou, os coroinhas, acólitos não estão ali, a equipe ainda está definindo quem vai fazer leitura. Então isso estressa bastante, né? Isso estressa bastante. Eu trabalhei numa paróquia que o sacerdote fazia as leituras, cantava, celebrava, ele mesmo fazia todo o trabalho do altar, por conta mesmo de não ver quem fizesse o trabalho voluntariamente, ele tinha que esperar que as pessoas que trabalhavam na celebração eucarística fizessem a sua parte. Muitas vezes nós somos chamados para fazermos orações, ou ministrar orações em familiares, em casa de família, e aí o que acontece? As pessoas vêm os pegar cedo, mas aí quando nós chegamos no local, as pessoas dizem, nós não podemos começar agora, porque está faltando fulano, beltrano, petrano, a minha tia vem, mas ainda está no cabeleireiro, eu tenho uma tia que mora no Eusébio, ainda está saindo de lá, nós vamos ter que esperar, nós temos uma prima que está saindo do trabalho ainda, vai pegar dois ônibus e vem para cá, então gente, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Aquela celebração, aquele momento de oração que devia ser sete da noite, passa a ser vinte horas, vinte e trinta, vinte e uma horas. Por quê? Porque a prioridade não é Deus, a prioridade são as pessoas que foram convidadas, aquilo virou um evento, não é uma celebração. Ou então acontece uma coisa bastante desagradável, nós vamos dar uma bênção em um lugar a uma pessoa doente. E no meio do caminho a pessoa disse, agora eu vou levar o senhor na casa de uma parente minha, em determinado local, que vai ficar muito feliz com a sua ida. E aí eu pergunto, essa pessoa sabe que eu vou? Não, por isso mesmo, vai ser uma surpresa. Não, minha filha, eu não vou. O evangelho, a evangelização, não é empurrar a palavra de Deus goela abaixo. Se tem alguém que está em casa e não está sabendo que o irmão Emanuel está indo visitá-la, lhe dar uma bênção, rezar com ela ou por ela, não adianta eu ir. Ah, não, mas seria tão bom, seria uma alegria. Não, não posso. Eu vim para o seu momento, eu vim para a sua reflexão, eu vim para a sua oração. Me preparei para isso, inclusive espiritualmente. Então ir daqui para outro canto, não, não dá. Muitas vezes nós chegamos na missa, no evangelho, muitas vezes nós deixamos para trás o horário do grupo de oração, muitas vezes nós não vamos à reunião do nosso grupo de reflexão, do nosso grupo de casais. Por quê? Porque Deus não é prioridade. E quando Deus não é prioridade, pode-se atrasar o horário da missa, pode-se atrasar o horário da reunião do grupo. Podemos criar contextos como, por exemplo, engarrafamento, um problema na portaria do prédio, alguma coisa que aconteceu na saída. Nós criamos os pretextos para justificar o atraso. E o que é isso? A impontualidade é um reflexo da falta de seriedade com o Deus vivo que nós queremos celebrar. Um grande problema nosso, de católicos, é a impontualidade nas coisas de Deus. Chegar no grupo de oração, na hora que der, primeiro meu cabelo, primeiro minhas unhas, primeiro minhas compras, primeiro minha ida ao centro, primeiro o atendimento a pessoas queridas, primeiro algum momento familiar. Então eu chego no grupo na hora que o grupo praticamente está acabando. porque Deus não é minha prioridade. Prioridade é o cabeleireiro, prioridade é o banco, é a minha manicure, é a minha pedicure. Prioridade é a minha academia, prioridade é o meu pilates. Prioridade são coisas que eu anteponho às de Deus. Nós, cristãos, católicos, em nossa grande maioria, somos pessoas impontuais com Deus, impontuais com as festas litúrgicas, impontuais com os momentos celebrativos, impontuais com os sacerdotes, com os religiosos, com os ministros. Você consegue imaginar uma ministra da Eucaristia que vai chegar na missa para servir, para dar a comunhão durante o ofertório. Pois bem, isso acontece. Não deveria acontecer. Não é a orientação da igreja. Não é de praxe. Nós temos tempo para tudo, mas para as coisas de Deus nós encontramos situações para atraso, para não irmos, para não estarmos, para não ficarmos. Nós escolhemos o que nós participamos ou não em se tratando do reino de Deus. E isso acaba mostrando o grau da nossa vida espiritual. Isso acaba revelando a qualidade da nossa vida com Deus. Eu desconheço qualquer pessoa que tenha uma vida salutar com Deus e que seja impontual, infiel nas suas obrigações de cristão católico. claro, imprevistos acontecem, mas nós sabemos também que nós criamos imprevistos e a partir disso as coisas se desenrolam de um modo como o quê? Negativo à fé. Por exemplo, a liturgia das horas. Eu não posso rezar laudes no ofício do meio-dia. Eu não posso rezar o ofício do meio-dia em completas, em vésperas. Aqueles horários são estabelecidos a nível de mundo para comunhão de unidade na hora da liturgia das horas. nós cristãos precisamos levar muito a sério a nossa pontualidade nas coisas de Deus e a seriedade com que nós abraçamos. Se para nós tanto fez como tanto faz, falta-nos o dom da piedade, falta-nos o dom do temor de Deus, falta-nos a seriedade com que nós abraçamos o nosso batismo e a nossa crisma. Se para nós tanto faz a missa e ou não, rezar ou não, meditar ou não, comungar ou não, adorar ou não, então também nós mostramos que nós somos cisternas rachadas no deserto, como diz o profeta Isaías. Se para nós tanto faz estar no nosso grupo de oração, no nosso grupo de pertença, na nossa comunidade, no movimento que nós participamos ou não, também se demonstra que não houve o encontro com a pessoa do verbo, que não houve o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que para mim tanto faz a reunião do grupo, do movimento, da comunidade, porque eu não estou ali de corpo, alma e coração. Aquilo para mim é uma espécie de passatempo ou então algo que eu vou por obrigação. Nós somos impontuais com Deus e Deus é tão pontual em nos abençoar, em nos socorrer, em nos livrar, em nos dar o suprimento de sua graça. Deus é tão pontual em vir em nosso socorro, em ter misericórdia de nós, em ter para conosco a sua divina providência ao nosso dispor, mas nós não somos assim com Deus. E nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa visão. Quantas vezes eu sou chamado para uma pregação, para uma palestra e eu chego no horário que foi estabelecido, mas aquela reunião vai começar uma hora e meia depois. isso não se faz com o palestrante, não se faz com o pregador, com o animador daquele bom encontro. Já me aconteceu de ser chamado para uma paróquia, uma capela e ao chegar lá ainda estava fechada a igreja, a capela, a pessoa responsável pela chave ainda estava no trabalho. Já me aconteceu de alguém vir me pegar para uma palestra e porque era mais cômodo, veio direto o trabalho me pegar, mas o evento era só sete e meia, então a pessoa passou às cinco da tarde e eu tive que ficar nos bancos da igreja até as pessoas chegarem. Isso não se faz com o pregador, isso não se faz com o palestrante, com o animador pastoral. Se o encontro é sete e meia, então vamos pegar na proximidade do horário, a menos que o palestrante, o pregador queira participar do grupo, mas ele não é obrigado a ficar no grupo para o momento de louvor, para o momento de oração, para todas as atividades que precedem a pregação. Isso significa responsabilidade pastoral, responsabilidade espiritual com o nosso trabalho na igreja. Eu falo isso, irmãos e irmãs, porque são coisas que eu vivo, são coisas que eu vivi e são coisas que eu oriento para você que é líder, para você que é coordenador, para você que é animador, não fazer igual, porque as coisas de Deus devem ser levadas muito a sério, muito a sério. Se uma palestra, se uma pregação lá para as oito horas, depois do momento de louvor, de animação, por que buscar o pregador seis da tarde, seis e meia? Você está entendendo? Aquele pregador, aquele animador, aquele palestrante, tem a vida dele, tem a família, tem as atividades pessoais que tenham cuidado com a própria vida e saúde. Então, aqui fica essa reflexão para hoje, sermos pontuais nas coisas de Deus, porque também quem ganha com isso somos nós. Quando levamos a sério as coisas de Deus, Deus é o primeiro a levar a sério as nossas coisas. Deixar de lado todo o relaxamento, todo o subjetivismo nas coisas de Deus, toda a impontualidade, toda a imprevisão, porque o nosso Deus merece ser servido com dignidade, com atenção, com fervor, com lucidez. O nosso Deus merece ser servido com um coração grato, magnânimo, um coração adorador, um coração que sabe que Deus está em primeiro lugar e deve estar em primeiro lugar. Um abraço aos irmãos e a intercessão constante do irmão Emmanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.